O pagode tá gostoso, chegando o poeta no escala da vila Ô legal macarrão, cantando o samba do crente contigo Chamado Existe um Lugar Eu já falei pra você Que no subúrbio existe um lugar pra se cantar Lá o samba só finda no alvorecer E a poesia é a doce razão que nos faz sonhar Lá o samba só finda no alvorecer E a poesia é a doce razão que nos faz sonhar Eu já falei pra você, vamos lá Eu já falei pra você Que no subúrbio existe um lugar pra se cantar Lá o samba só finda no alvorecer E a poesia é a doce razão que nos faz sonhar Lá o samba só finda no alvorecer E a poesia é a doce razão que nos faz sonhar Quando chega quarta-feira Eu digo, ó negra, não tem hora não Boto um trocado no bolso E me deixo levar pelo meu coração Vou pro cacique de ramos Que lá no subúrbio já é tradição Pensar o sagrado do samba De fato, o terreiro da cura e da renovação Eu já falei pra você Eu já falei pra você Que no subúrbio existe um lugar pra se cantar Lá o samba só finda no alvorecer E lá da bachada de Caxias Que no subúrbio existe um lugar pra se cantar E a poesia é a doce razão que nos faz sonhar Até a tintinha lua levanta a poeira com todo o fulgor O sol é mais um partideiro e canta pra ela um versinho de amor Lá não há credos e razas, nem lutas de classe, nem exploração E a liberdade é semente que brota aos acordes de um violão Eu já falei pra você Eu já falei pra você Que no subúrbio existe um lugar pra se cantar Lá o samba só finda no alvorecer A poesia é a doce razão que nos faz sonhar Quando chega quarta-feira Eu digo ó nega não tem hora não Bota um trocado no bolso e me deixa levar pelo meu coração Vou pro cacique de ramos que lá no subúrbio já é tradição Versário sagrado do samba de fato Ter erro da cura e da renovação Eu já falei Eu já falei pra você Que no subúrbio existe um lugar pra se cantar Lá o samba só finda no alvorecer A poesia é a doce razão que nos faz sonhar Eu já falei pra você Que no subúrbio existe um lugar pra se cantar Que no subúrbio existe um lugar pra se cantar Lá o samba só finda no alvorecer A poesia é a doce razão que nos faz sonhar E eu já falei pra você Que no subúrbio existe um lugar pra se cantar Que no subúrbio existe um lugar pra se cantar